Fala galera, aqui é a Cacete do canal do Tereo. Pessoal, beleza? No nosso vídeo de hoje eu ainda vou ensinar vocês a fazer uma das missões de Fortnite Que é vasculha entre um espantalho, um carrão rosa e um telão O espantalho é bem aqui Não tem nada Como é que vasculha? O carro rosa é bem ali, em cima do morro ali Aqui ó, em cima do morro aqui Saiu de lá do espantalho, veio direto pra esse aqui Oh?